Olá, boa noite. O panorama de hoje mostra os impactos dos protestos dos caminhoneiros na vida dos gaúchos. A paralisação do mais importante sistema de transporte do país interrompeu a circulação de mercadorias e já afeta a distribuição de alimentos nas cidades. Nas centrais de abastecimento do estado, a redução da oferta aumentou o preço de vários produtos. A falta de combustível fechou postos de gasolina e também prejudicou usuários dos ônibus urbanos. E no aeroporto Salgado Filho, os baixos estoques de querosene de aviação ameaçam pousos e decolagens. Veja também, Grêmio vence defensor e garante primeiro lugar no grupo 1 da Libertadores. E ainda, semana do brincar estimula a diversão ao ar livre. Pelo menos quatro municípios gaúchos, Gramado, Santa Vitória do Palmar, São Borja e São Gabriel decretaram hoje situação de calamidade pública por causa da greve dos caminhoneiros. Os protestos da categoria contra o preço dos combustíveis completaram quatro dias nesta quinta-feira e os reflexos são sentidos em vários setores da economia. Neste momento, 59 rodovias estaduais têm pontos de retenção e uma federal está bloqueada. As emissoras parceiras da TVE registraram casos de desabastecimento de alimentos, combustíveis e a paralisação de serviços essenciais nas prefeituras. Os motoristas que trafegam pela BR-386 próximo ao Porto de Estrela são convidados a aderirem à manifestação entre as reivindicações, diminuir o preço do diesel, aumentar o valor cobrado pelo frete e a valorização da classe. Essa luta não é só dos caminhoneiros, né? Essa luta aí é uma luta da população, né? Que é impossível, aí a gente tá pagando quase seis reais o litro da gasolina, né? A concentração de manifestantes no Porto de Estrela já é visível. Segundo Maciel, são cerca de 800 caminhões parados. Não há previsão de termo. A gente vai continuar enquanto que o governo não nos apontar, né? A gente segue acompanhando todas as movimentações com relação à paralisação dos caminhoneiros aqui em Cachoeira do Sul. O panorama na cidade é esse que vocês podem acompanhar. Longas filas nos postos de combustível, porque há aí uma possibilidade de em dois dias, se não houver uma negociação e essa greve terminar, não haverá mais combustível na cidade. Seis postos aqui do município já não tem mais combustível. Reflexos também são sentidos na questão do lixo, que pode ter o seu recolhimento interrompido, como afirma o procurador jurídico do município, Leonel Slompe. Hoje pela manhã, o secretário de meio ambiente comunicou ao prefeito municipal de que está ocorrendo já acúmulo de lixo no aterro municipal daqui de Cachoeira do Sul, em face ao impedimento do transporte do lixo até Minas do Leão. Além do racionamento quanto ao transporte de pacientes do município, os alunos também sofrerão com a falta de condução, inclusive com a possibilidade da paralisação das aulas na próxima semana. Nós temos que economizar combustível, nós temos que reservar a nossa técnica, a nossa reserva técnica de combustível para os casos emergenciais, tanto na saúde como na educação, como nas obras da cidade e do interior. Todas as secretarias vão de uma maneira ou de outra fazer economia. Em TAPES, os primeiros itens começaram a faltar nas prateleiras dos supermercados com a greve dos caminhoneiros. Conforme o levantamento da nossa equipe, a maior parte desses produtos são os perecíveis, como carnes, leites e frutas. Além disso, o abastecimento de combustível na cidade também já registrou falta. Como é que nós vamos trabalhar e poder assustentar nossa família, pagar nossos encargos, poder botar em dia o salário de funcionários e deixar nós trabalhar, gerar imposto, gerar comida para o país? Nós estamos junto ao Trevo Norte de acesso à cidade de Camacuã, capital nacional do arroz parbolizado, na região centro-sul do Rio Grande do Sul, onde acontece uma mobilização muito forte por parte de caminhoneiros. Cerca de 300 caminhoneiros estão concentrados junto ao Trevo da cidade desde a zero hora de segunda-feira. Já está faltando combustível em vários postos de abastecimento e não tem ainda nenhuma definição com relação à paralisação deste movimento. De Camacuã para a TVE, Flávio Medeiros. Com o desabastecimento em função dos protestos dos caminhoneiros, ficou difícil encher o tanque nos postos de Porto Alegre. A escassez do produto provocou fila nas bombas já nas primeiras horas da manhã. Abastecer o carro. Antes algo simples. Agora, uma dificuldade que se repete em vários pontos da capital. Em alguns postos, como esse na Avenida Zenha, já não há combustível. Nesse outro, no bairro Nonoai, ainda tinha gasolina e diesel. Por isso, muita gente optou por esperar na fila. Estava indo para o trabalho e resolvi parar, porque sabe lá quando é que vai voltar o abastecimento dos postos. Melhor garantir? Melhor garantir. Já estou aqui há mais de uma hora na fila. Estava começando hoje, em 99, aí eu escolhi esse dia hoje. Mas está complicado para conseguir gasolina, mas vamos tentar aqui agora, disse que aqui tem. Eu tentei ontem à noite e não consegui. Aí hoje de manhã eu passei aqui, estava abastecendo. Estava abastecendo e eu digo, não, vou ficar. Estou aqui desde as 8 horas, mais ou menos. Grande parte dos estabelecimentos não recebe combustível desde segunda-feira. Os estoques, em geral, terminam em dois ou três dias. Em alguns postos, ainda há gasolina premium, por cerca de R$ 5,99 o litro. Na Avenida Ipiranga, onde sempre há grande fluxo de veículos, longas filas de carros se formaram nos postos onde ainda há combustíveis. De acordo com a Sulpetro, a partir de hoje, em todos os municípios do estado, deve haver problemas com o abastecimento. Começa inicialmente nas gasolinas. A maior parte dos postos já estão sem gasolina. O etanol pode levar um pouquinho a mais, mas com o carro flexo o pessoal está indo para o etanol. E o diesel, a previsão é que amanhã também já comece a secar todos os tanques. Então, é uma questão de segurança nacional já esse nosso problema. Para o sindicato, o problema enfrentado não se restringe ao setor. Além disso, mesmo quando ocorrer o fim da greve, a normalização do serviço não será imediata. Tem um outro agravante. As bases das distribuidoras não estão recebendo matéria-prima para adicionar os produtos. A gasolina precisa do álcool anidro. O diesel precisa do biodiesel. Não está nem chegando. Depois tem todo o processo de adição. Então, se houver uma decisão hoje, vai levar um ou dois dias ainda para regularizar, para começar a regularização. E o PROCON orienta os consumidores a exigirem a nota fiscal com o valor pago pelo litro do combustível. A elevação injustificada do preço é considerada uma prática abusiva e pode ser denunciada aos órgãos de defesa. E ainda hoje, vejo o gol que garantiu a vitória do Grêmio sobre o defensor pela Libertadores. E depois do intervalo, os impactos da paralisação dos caminhoneiros no transporte coletivo urbano da capital. Na capital gaúcha, a empresa pública de transporte e circulação, a IPTC, mantém o esquema de restrição nos horários dos ônibus nesta sexta-feira. O funcionamento vai ser normal das seis às oito e meia da manhã e das cinco às sete e meia da tarde. Nos outros horários, os ônibus circulam de hora em hora e com um veículo por linha. Hoje de manhã, no primeiro dia de restrição nos horários dos ônibus, a situação estava bem complicada para quem usa o transporte público em Porto Alegre. A partir das oito e meia da manhã, os ônibus desse consórcio, que atende a zona leste da capital, começaram a recolher. Era o início da operação que reduziu os horários fora do pico. Os ônibus passaram a circular de hora em hora até às cinco da tarde. A empresa tem um reservatório de combustível com capacidade de 100 mil litros. A quantidade garante quatro dias de abastecimento para os 175 ônibus, que fazem 30 linhas da capital. A última carga de combustível chegou na segunda-feira. Mesmo com os horários reduzidos, o gerente de operações garante o funcionamento das linhas somente até amanhã. Todas as empresas, a empresa Sudeste, diferente, ela tem um calendário, então, semanal, para receber o óleo diesel. Devido a essa situação que tem dos caminhoneiros, a gente não recebe. Está em atraso um carregamento já. Quem precisou se deslocar a partir das oito e meia da manhã encontrou dificuldades. De um lado, ônibus indo vazios para a garagem. De outro, ônibus passavam lotados. Não está parando porque está cheio. E a gente precisa fazer umas caminhadas dos papéis, não consegue, acho que eu vou de a pé. Dona Ilda ligou para o condomínio, onde trabalha, para avisar que não teria horário para chegar. Se não tiver condição, eu vou ter que ir até lá, Bento, tentar pegar uma lotação. Se não, eu quero chegar no trabalho, vou chegar no meio-dia, na hora dele estar quase voltando, vou estar chegando no trabalho. A situação se repetiu em vários pontos da cidade. Quem trabalha fora do horário convencional teve um dia difícil. Está muito cheio, muito cheio mesmo, e eles estão demorando bastante para passar. Mas eu vou chegar bem atrasada, né? Era para eu estar lá oito horas, dez horas, dez e pouco. Mas, fazer o quê, né? Só assim, né? A greve dos caminhoneiros também afetou a operação do aeroporto Salgado Filho. Os dois terminais só conseguiram operar esta tarde porque o abastecimento de combustível chegou no fim da manhã. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre começou o dia operando com reserva de combustível e risco de cancelamento de voos caso o abastecimento não chegasse. No fim da manhã, a situação melhorou. O Salgado Filho recebeu três caminhões tanque de combustível e a Frapor, concessionária que administra o aeroporto, garantiu a normalidade das operações, pelo menos até o início da noite. Por enquanto, nenhum voo, nem de chegada, nem de partida foi cancelado. Avisaram que aqui pode faltar combustível até amanhã, já a partir de amanhã. Que bom que pelo menos o seu voo está garantido, então. Sim, sim, graças a Deus, está tudo garantido. Eu tenho informação da companhia aérea que o voo vai daqui a São Paulo para abastecer porque aqui no aeroporto não tem gasolina suficiente para o avião. E tenho que chegar amanhã porque tenho compromissos e o voo não pode mesmo atrasar mais. Já para quem tem voo a partir das oito horas da noite, como a Cláudia, o clima é de incerteza. Eu não sei se vou voar não porque a Latam me avisou, eu já fiz o check-in, eu tentei despachar minha bagagem. A Latam disse que estão fazendo condicionamento, três voos a três voos. Então eu tenho que voltar às sete da noite para ver se eu consigo embarcar. Ou seja, eles dizem que vai dar, mas eles não têm muita certeza porque depende, eu acho que vai ter combustível ou não. Então eu espero, eu preciso viajar, estou esperando, espero que consiga. O aeroporto recebeu novo abastecimento no fim da tarde e garantiu voos e funcionamento normal até o meio-dia desta sexta-feira. Após esse horário, as operações dependem da chegada de mais combustível. A recomendação para os passageiros com viagem marcada para amanhã é entrar em contato com as empresas aéreas em busca de informações sobre a situação dos voos. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto, falar da Semana Mundial do Brincar. Uma oportunidade de integrar estudantes de todas as idades com momentos lúdicos ao ar livre. A iniciativa é da Aliança pela Infância, uma organização internacional que conta com mais de 30 núcleos no Brasil. Em Santa Inês, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, a rua ao lado da escola foi bloqueada ao trânsito e deu espaço para as mais diferentes brincadeiras. A psicóloga escolar explica que brincar é tão importante quanto aprender, e isso independente da idade. Muito bom, Dudu! Todos amam brincar, os adultos, os adolescentes, os jovens. A questão é como? São brincadeiras diferentes conforme a faixa etária. Mas poder se conectar com esse lado criativo, lúdico, próprio para cada uma das faixas etárias é fundamental, porque isso engaja os adolescentes na aprendizagem, isso melhora a convivência escolar, inclusive entre os pequenos e os maiores, isso depois a gente vê repercussões bem positivas na hora do recreio, nas saídas, no compartilhamento dos espaços. Amanhã estava fria, mas o sol ajudou e as crianças aproveitaram. Está pintando os quadros com cores diferentes para formar um arco-íris ou uma coisa bonita. Como é que é poder ter esse tempo de brincar aqui na rua? É bem divertido, porque é uma hora livre que a gente pode ficar na rua ao ar livre para brincar à vontade. Eu gostei de brincar com os cataventos e correr. E não está frio? Um pouquinho, mas não está frio, como o caralho que a minha mãe fez. O homem bateu em minha porta e eu... A... Vim! Senhoras e senhores, pula no... Depois do intervalo, vejo os impactos da greve dos caminhoneiros nas centrais de abastecimento do Estado. E ainda a Grêmio vence defensor e garante primeiro lugar no Grupo 1 da Libertadores. O receio de uma possível falta de alimentos e outros itens levou muita gente aos supermercados da capital. Devido ao excesso de procura, o Carrefour impôs um limite de cinco produtos por consumidor. Já na CEAS, a principal entreposto do Estado nem parecia quinta-feira, tradicionalmente o dia de maior movimento no local. Estas salas estão sempre cheias de alimentos, mas dessa vez a greve dos caminhoneiros esvaziou quase tudo. Hoje estamos limitando, dividindo um pouco para cada cliente para tentar atender o pessoal. A mercadoria não está mais chegando? Não chega. Carga toda desatrasada, sem previsão de retorno. Para muitos vendedores, só foi possível chegar aqui desviando dos protestos. Tivemos que sair na madrugada para desviar da tranqueira, da paralisação. Muita gente ficou presa e para voltar agora a gente não sabe como vai ser. E não se engane com o movimento de veículos. Isso não representa nem um terço do normal. A quinta-feira é o dia mais cheio nas centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul. É quando comerciantes da Grande Porto Alegre e dos principais municípios do interior e da fronteira vêm repor os estoques. Mas hoje a situação era bem diferente. Muitos desses carrinhos que costumam circular carregados de mercadorias, ficaram assim parados, enquanto muitos vendedores estavam à espera de clientes. É que dos mais de 15 mil compradores que costumam vir até aqui, num dia normal de quinta-feira, a direção estima que apenas 2 mil tenham conseguido chegar. Nós temos ali no setor do pavilhão dos produtores, trabalhando a 30% da sua capacidade. No setor de legumes, ele está fechado, o setor de atacado. Realmente, hoje não temos nada. Mas no setor de frutas, que além de ter frutas importadas, tem as frutas também nossas daqui, tem ali de 25% a 30% vendendo as suas frutas. E quem veio comprar não achou tudo o que procurava. Metade das coisas que eu costumo levar. Devido ao preço, devido a essa greve, o preço estava muito alto. Bastante produtos faltando e o que tem está caríssimo. Por exemplo, tomate, 100 reais uma caixa de tomate, quanto eu pagava? 40. Batata, horror, 90 reais um saco de batata. E tudo muito caro, muito caríssimo. Hoje aqui o que mais subiu é tomate, cenoura e beterraba. A cenoura de 40 está a 100 reais, a beterraba de 30 está a 70, 80. E o tomate de 50, 60 também está a 100, 120 reais. Apesar da greve dos caminhoneiros, a CEAS ainda tem praticamente todos os produtos. Mas se o protesto continuar... Acreditamos que vão ter que liberar o pessoal. Não temos o que fazer. Temos que aguardar mesmo. Amanhã pode ser que vocês fechem as portas, então. Eu acho que vamos tirar umas férias. Uma em cada cinco crianças nascidas no país é filha de jovens entre 10 e 19 anos. De acordo com o DataSus, somente no Rio Grande do Sul, entre 2013 e 2016, foram mais de 86 mil nascidos vivos de mães adolescentes. Mães adolescentes é o tema do TVR Repórter desta quinta-feira. A reportagem é de Lisele Félix e Paulo Górdes. A taxa de adolescentes grávidas no Brasil diminuiu nos últimos anos, mas ainda é alta. No início dos anos 2000, era de 81 nascimentos a cada mil adolescentes de 15 a 19 anos. Já entre 2010 e 2015, a estimativa é de 68 nascimentos. Conforme o Ministério da Saúde, 66% destas gestações não são planejadas. No programa, você conhece as histórias de quem foi mãe muito cedo, de quem ainda aguarda o bebê e de filhos de mães adolescentes. Também vai ver como o sistema de acolhimento atende essas jovens, que na maioria das vezes repetem a história de seus pais. Não perca as 10h15 da noite. Vamos falar de esporte aqui no Panorama agora. Conosco já está a Cristiane Matos para falar da vitória do Grêmio sobre o defensor na noite passada. Mas foi uma vitória com dificuldades para o tricolor, né, Cris? Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Mais uma vez, o roteiro das últimas partidas se repetiu. O Grêmio enfrentou um adversário retrancado, teve grande posse de bola, mas de novo teve dificuldades para atacar. O torcedor chegou a ficar impaciente nas cadeiras da arena, muito também porque a vitória parcial do Serro Portenho, no jogo paralelo do grupo, colocava o tricolor na segunda posição. Mas tudo ficou mais tranquilo depois que Luan fez o gol que garantiu a vitória, a liderança do grupo 1 e a segunda melhor campanha da Libertadores. Com isso, o Grêmio vai decidir quase todas as suas partidas de mata-mata em casa. Apenas se pegar o Palmeiras, a equipe vai decidir sua sorte com o último jogo fora da arena. Vamos ver então os melhores momentos de ontem? Olhando a tela. Diante de um adversário retrancado, o Grêmio novamente não conseguiu impor o seu toque de bola na área do defensor. Assim, a equipe de Renato criou a maioria das chances a partir de chutes de fora da área, principalmente com Cícero e Luan. Mas os uruguaios também conseguiram criar oportunidades e assustaram o goleiro Marcelo Groi. No segundo tempo, os chutes de longa distância aumentaram. Até que aos 19 minutos, Luan recebeu passe de Léo Moura. O meia cortou para a esquerda e chutou forte no canto direito do goleiro Gaston Rodrigues. Era o gol da vitória que tranquilizou torcida e time. Depois disso, ambos os times criaram outras chances, mas o placar ficou esse. 1 a 0 tricolor. Com o resultado, o Grêmio garantiu a liderança do grupo 1 da Libertadores com 14 pontos. O Serro Portenho, que venceu sua partida contra o Monagas por 3 a 2, ficou em segundo, com 13. A equipe de Renato vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final, no dia 4 de junho, em sorteio na sede da Comebol. E para finalizar sobre o Inter, hoje foi um dia de mais um julgamento, dessa vez no pleno do STJD, envolvendo o D'Alessandro e o William Potker, ainda sobre os incidentes na partida contra o Flamengo. Mas a notícia foi boa. Os auditores reduziram apenas dos jogadores de dois para apenas um jogo de suspensão. Com isso, o meio argentino está fora do jogo contra o Corinthians neste final de semana, mas o atacante está liberado e à disposição de Odair Helman. Por hoje era isso, Lili. Uma boa noite a você e boa noite aos telespectadores. Muito obrigada, uma boa noite. Panorama volta amanhã, às 7 da noite. Na sequência, o Debate TV é que hoje discute a estabilidade institucional brasileira. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho